Pedido de levantamento se governo, né? Parlamento Nacional Simo e Alorão Sanulo Fulanzuinho, né? Presidente de Comissão se Parlamento Nacional Maria Angélica dos Reis Ateten pedido de levantamento fundo petrolífero ato reforça tesouro no reforça fundo Covid-19. Pedido de urgência ato ao levantamento extraordinário do fundo petróleo. Governo atama pedido de urgência a Miss Simo Rediades e o carácter de urgência, que o Regimento do Parlamento Nacional prevê que tem que dar 24 horas para ser. E agora tento dar a concluir, na segunda-feira, o presidente da Baja Plenária, o debate sobre o carácter de urgência. Depois da plenária aprova, a gente tem que dar a audiência durante a semana ainda e se conclui a aprovação final, o carácter passa e a segunda-feira se a audiência e a aprovação final para o levantamento, se a calendária tentativa, se a 1 de julho. Chefe bancada CNRT, Eduard Nunes Ateten, Parlamento Simona pedido levantamento fundo petrolífero o carácter urgência. Mas o governo lhe explica claro o santo ato ao saída. O santo é que será russo, 286 milhões. Agora, a minha reencaria a minhaAlsa é que não se está aqui. A minha ALA é a Comissão C, e a Comissão C, a fotocópio na minha aleta. E a minha aleta e a minha aleta, a minha aleta, e a minha aleta se está aqui. Há o reforço para o saldo do Estado Unido, para a administração, para as horas, por o Estado Unido, para a administração, para a administração, para a administração, para a administração. Há o reforço para o Estado Unido, para a administração, para a administração, para o Estado Unido, para a administração, 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 Amém.